Safira, eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Pelo quê? Se te tratei mal, eu agi de forma errada, eu não tive a intenção. Você não me tratou mal, Karen. Pelo contrário. Eu que reparei que estava triste. O que aconteceu? Fiquei com muitos ciúmes de você dançando no palco. Sabe que por mim eu não colocava mais os pés ali. Foi horrível. Eu me sinto péssima só de pensar que eu tenho que voltar a fazer aquilo de novo. Você pode não ter gostado, mas os homens adoraram. Sua dança conseguiu chamar a atenção de todos. Inclusive do homem pelo qual eu sou apaixonada. Apaixonada? Você nunca me falou sobre isso? Porque eu sou uma boba. Me apaixonei por um cliente. Faz anos que eu sou a sua favorita, mas eu me iludi. Achando que ele tinha algum sentimento por mim. Karen. Sempre sonhei com um dia em que ele me tiraria dessa vida. Que finalmente eu teria uma casa, família. Mas eu era apenas uma distração. Um brinquedo do qual ele se cansou. Por conta disso eu acabei sacrificando uma pessoa que é muito importante pra mim. E que não tem culpa de nada. Quem? Meu filho. Você tem um filho? Tô atrasado, meu amor. Tem que sair. Não, você já saiu ontem. Hoje você vai ficar comigo. Vem cá. São negócios. Eu não posso perder essa oportunidade. Você tem que entender, tá? Chega, minha Ketri. Agora você vai me explicar direito o que está acontecendo. Eu quero saber por que você tem que sair todas as noites. É sempre assim. O que está acontecendo? Não é nada demais. Pare de mentir pra mim, minha Ketri. Eu te conheço. Dá pra ver na sua cara. Não me ama mais? Claro que eu te amo. Thaís, você é o que eu tenho de mais importante nessa vida. Então prove. Diga logo o que está escondendo. São questões de trabalho. Eu tenho que sair. Pare de mentir pra mim, minha Ketri. Eu sei que está escondendo alguma coisa. Não vai sair daqui enquanto não me contar. Está bem. Está bem? Mas como assim? Confessa então que você estava mentindo pra mim? Sim. Eu não queria dizer justamente porque eu te amo. Mas você está insistindo tanto que agora eu vou contar. Pelos deuses, minha Ketri. Eu não aguento mais mentir pra você, Thaís. Espero que possa me perdoar. Não fala mais nada. Não. Agora eu faço questão. A verdade, o motivo pelo qual eu tenho saído quase todas as noites é porque eu te encomendei um presente. O quê? Um presente? É, eu queria que fosse uma surpresa, mas agora você já sabe. Então todas as noites eu tenho saído pra verificar como está ficando a joia caríssima que eu te encomendei. Oh, meu amor. Oh, meu lindo. E eu aqui pensando pior. Por quê? O que você estava pensando? Nada. Não vale a pena. Eu fui muito injusto e cruel no meu julgamento. Agradeço aos deuses todos os dias por ter você na minha vida. Se você quiser, eu não preciso ir buscá-la hoje. Posso ficar aqui à noite. Não, não. Não, imagina. Vai lá buscar a joia. Bom, acredito que já devo estar pronta. O mercador me disse que é uma peça muito delicada. Então requer um cuidado especial. Por isso faço questão de acompanhar a feitura pessoalmente. Nunca vi nada igual. Não posso esperar. Mac Getrie, me desculpa. Está tudo bem, amor. Eu só fico triste por ter estragado a surpresa. Culpa minha. Não se preocupe. Eu vou lhe recompensar. Sendo assim, eu vou. Eu vou. Eu vou. Tchau!